Estamos com o Manuel Messias, que é assistente social e também membro do PT, Partido dos Trabalhadores, que acabou de fazer uma exposição sobre a questão do preço do restaurante popular, que saiu de R$ 2,00 para R$ 5,00. E você usou uma série de argumentação sobre essa questão. O que você poderia condensar para a gente, Manuel? É importante dizer que o restaurante popular é uma política pública, prevista, está dentro do SUA, da lei orgânica de assistência social, que vem para romper um modelo de assistencialismo, onde a assistência social é só para os pobres, os miseráveis. Não, ela é para todos, para quem dela não existar. E é importante dizer também que a decisão individual, o aumento de R$ 2,00 para R$ 5,00, uma decisão que foi tomada de forma autoritária, vertical, de cima para baixo, não respeitando instrumentos importantes de controle social, como o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, e o Conselho também de Assistência Social. E é importante dizer que o público-alvo dos restaurantes populares são pessoas, na sua grande maioria, 70% ganham de meio a um salário mínimo, portanto, não procede a informação que só almoçam advogados e médicos. Outro recorte importante, a maioria dos usuários dos restaurantes populares são idosos, estão acima de 50 anos e estão entre 20 e 30 anos. Portanto, nós estamos trabalhando com as duas pontas da sociedade, aquela que está, que é a mais idosa, e aquela que está chegando, que são estudantes. E o restaurante popular, saindo de 2 para 5, ele inviabiliza enquanto instrumento público de segurança alimentar. Ele deixa de ser um restaurante popular.